O ex-lutador do UFC, Greg Hardy, foi brutalmente nocauteado por Josh Watson naquele evento de boxe sem luvas, o BKFC. Eu vou estar mostrando pra você aqui o que aconteceu com o ex-UFC. Peso pesado que não foi muito bem na maior organização de MMA do planeta. Ele que teve lá um cartel de 10 lutas, contendo apenas 4 vitórias, 5 derrotas e 1 no contest. Saiu de lá com o cartel negativado. Vocês podem ver o momento que ele levanta ali, muito tonto, sem saber o que está fazendo. Olha só, ele foi humilhado nessa luta. E cá pra nós, o Greg Hardy nunca foi um grande lutador. Não entendo até hoje o motivo do UFC contratá-lo. Além de ser um péssimo lutador, ainda tem aquela fama de ter sido acusado de bater na sua ex-esposa. Ou seja, não tem motivo nenhum pra esse cara ter pisado um dia no Ultimate. Lutador horroroso e ainda com extra octógono muito ruim. Tá aí, né? A sua lutinha no boxe sem luvas levou um baita de um atraso. Música Tchau.